Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus, no início desta quaresma, meus irmãos e minhas irmãs, não nos propõe uma vida fácil, não nos propõe uma vida de benesses, uma vida de tranquilidade. Ele mesmo viveu uma vida apertada. Ele caminhou por estradas apertadas. Sim, a sua pregação não foi uma pregação fácil. E não nos quer iludir, não quer iludir a mim, não quer iludir a você também. Para se chegar a Deus, há que atravessar ou seguir a via que Jesus seguiu. A via dos conselhos evangélicos, a via das virtudes que nos aproximam de Deus, despedindo-nos do velho mundo, quando este velho mundo se opõe ao evangelho. Quando este velho mundo toma outra direção. Exemplos concretos nós possuímos. O velho mundo fala em riqueza, em dinheiro. Jesus não caminhou por aí. O velho mundo fala em prazeres. Jesus não caminhou por aí. O velho mundo fala em poderes. Jesus não esteve cercado de poderes. E assim o discípulo de Jesus, que quer segui-lo. E quer usar este tempo quaresmal, esta quaresma, para se aproximar dele. No entanto, ele dá promessas que este mundo não dá. A felicidade após a morte é dele, não é deste mundo. A vida eterna é de Deus, não é deste mundo. sigamos a Jesus, busquemos os passos de Jesus. E não nos arrependeremos.